Oi galera, bom dia. Começando aqui mais uma pescaria. Pescaria hoje sábado, dia 15 ou 13 de setembro. Estou lembrado muito bem, já é umas 8 horas da manhã. Estou aqui só eu e minha mãe, meu pai trabalhando. Ele veio, deixou a gente aqui, foi trabalhando. Aí estamos aqui pescando. Estamos aqui com 4 varas armadas. Agora está meio devagar a pescaria, a água está um pouco suja. Já está me fazendo um peixe bom aí. É isso aí, acompanha os vídeos aí. Vamos lá galera, na nossa gincana de pesca. Já é próxima semana. Inscreva lá que vai ser top. É isso aí galera. Galera, bateu um peixe aqui. Um peixe bom deu uma batida forte. Não foi errado, não foi errado. Vamos lá. Vamos lá. O peixe bom deu uma batida forte. Olha o peixe bom. Ficou? O peixe está pesado. Olha, é peixe grande, é peixe grande, está com as cabeçadas fortes. Puxei rápido para não enganchar na frente. Olha, olha. Olha, é peixe bom. Nossa, cabeçada forte. Olha, está pegado aqui. Olha, está chegando aqui já. Está chegando aqui já. Olha, olha o tamanho do bagre. Rapaz, o tamanho do bagre. Minha, está curta. Olha, olha a lapa do bagre. Olha, olha a lapa do bagre. Está bom, vamos para a base. Vamos para a base. Olha, olha a lapa do bagre. Olha, olha o tamanho do bagre. Galera, parece que tem um peixe aqui Tem um peixe aqui, galera Peixe bom, está pesado Galera, é um peixe bom, está pesado Pesado que sobe Ah, é uma morela, galera Uma morela grande Rapaz Olha o tamanho da morela Olha o tamanho da morela Essa é grande Pegou aqui na isca de bagre Peguei um bagrezinho pequeno, coloquei de isca Joguei aqui e bateu isso aqui Aí, aí Isso é grande Para tirar aqui vai dar um trabalho É isso aí, galera Vamos para mais, vamos para mais Galera, por incrível que pareça Ela soltou sozinha do anzol Agora para jogar isso aqui na água Vai dar um trabalho tão grande Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Isso é coisa do outro mundo Que negócio cabuloso Ela morderia que só solta quando trovejar Olha Mas consigo soltar antes que ela morra Vou botar uma bichinha na água Você não vai conseguir pegar um pano Vou pegar aqui na boca Pronto Vamos fazer Não vou entrar Pegar na boca Eu não consigo malar em mim Aí não vai conseguir Porque é pesado Ligeiro, ligeiro É isso aqui Deu outro alicate Vou tentar soltar ela aí Vamos ver aqui Vou dar uma recolhida aqui na vara Para ver se tem alguma coisa Tem umas batidinhas Ficou quieto Vamos ver se tem alguma coisa Água agora Parece que deu uma limpada Estava mais escuro Deu uma limpada agora Vamos ver se apareceu Tipo, gente Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Meio pesado Meio pesado Aqui deve ter alguma coisinha Vamos ver aí Se tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa Está chegando Está pesado Olha, velho Está batendo Está cabeçando Está chegando aqui já Vamos ver quem é Oi, quem é É ele mesmo Só podia ser Aqui é grande Está aparecendo só Só dos grandes aqui Mas Tá bom Vamos lá Vamos ver se apareceu Outro peixe aí Galera Estou batendo aqui forte Vamos ver se ficou agora Um peixinho diferente Com cara de ser sawara Com cara de ser bagre Vamos ver Vamos ver aí O que é que é Ficou Ficou Está cabeçando Vamos ver se é bagre Olha Elas cabeçadinhas fortes Vamos ver aí O que é Olha A força Está pesado Está chegando aqui já Vamos ver o que é É uma sawara Começou a aparecer Elas E é grande Rapaz Essa é da boa Aí galera Vamos atrás demais Elas começaram a aparecer Vamos lá Vamos lá Galera Vi uma batida forte Boa na play agora Já tinha dado umas batidas antes Não tinha ficado Vamos ver agora O que ficou Mas eu acho que não ficou de novo Mas os peixes estão espertos Olha Não ficou 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 E Está cabeçando Ficou Vamos ver Vamos ver quem é Vamos ver quem é Nossa Pesado Está pesado Chegando aqui já É ela Rapaz É ela mesmo É ela Está batendo Rapaz Galera Vai Pro Cuscuz Eu jantar ali com a outra Tem que vai pro Cuscuz É isso aí Vamos pescar Que elas estão começando a aparecer agora Vamos ver se bate algum peixinho maior É isso aí Aí galera Está finalizando aqui a pescaria Está cedo ainda Deve ser umas 2 horas 2 e meia Mas a gente vai finalizar um pouquinho mais cedo A água sujou bastante Não está batendo mais nada Só uns bagnes bem pequenininhos A água está bem suja agora A área está alta Está batendo aqui as ondas Muito alta A gente vai finalizar a pescaria Que é um pouquinho mais cedo Só bateu Bateu pouca coisa Não foi Muito boa a pescaria Bateu só aquelas duas salaras E uns bagnes e umas morenas Mas é isso aí Obrigado aí a todos Que assistiram até o final Meu pai ele chegou a vir Ele está ali Montando os equipamentos Ele chegou ali Quando eu disse que ele vinha Ele está ali É isso aí Mas não bateu mais nada A gente acabou nem filmando Só uns bagnes pequenos A gente acabou nem filmando É isso aí galera Obrigado a todos Que acompanharam até aqui Se inscrevam no canal E é isso aí E é isso aí